O Renato fez um elogio ontem a esse programa, não vou falar na primeira pessoa, mas ele acabou me elogiando indiretamente quando ele disse assim. Ele foi perguntado sobre o Brenner, uma comparação Brenner, centroavante de São Paulo, que fez os gols da vitória São Paulina sobre o Fluminense no final de semana. E o Diego Souza, acho que um não tem nada a ver com o outro, mas enfim, são os dois centroavantes. É que a comparação do repórter foi inteligente, foi do soldado, do Globo.com. Ele disse que os dois têm 22 gols na temporada e são os artilheiros do seu time. É, talvez isso nos ligue, mas são jogadores com características e trajetórias bem diferentes. Um é um jovem, o outro já é um jogador bem experiente, como o Renato falou. E o Renato falou assim, aqui na praça, não usa esse termo, mas enfim, aqui pouca gente teve lucidez quando o Diego Souza foi contratado para enxergar que ele daria a resposta. Agora está fácil elogiá-lo. E eu me senti elogiado pelo Renato por isso, porque eu estou entre esses poucos que tiveram a lucidez para elogiar o Diego Souza. É verdade que eu errei, por exemplo, com o Thiago Neves. Eu também respaldei a contratação do Thiago Neves, mas o Thiago Neves não deu a resposta adequada. Portanto, o Renato, o JB, ele está mantendo lá o colarinho do chope inteirinho, dois dedos. Está legal isso aí, viu? Ele está fazendo um esforço. Esse elogio que ele me fez, eu agradeço e retribuo. Boa, Renato. Valeu. Quanto for serviu dele, ele gosta sem colarinho, tá? Chope garotinho. Não foi para mim esse elogio, evidentemente, porque eu errei tudo e eu assumo, não tem problema nenhum. Eu achei que o Thiago Neves ia dar certo e o Diego Souza ia dar errado. Achei, bá, o Thiago Neves vale a pena. Pô, faz dois anos que o cara foi protagonista, era protagonista, o Diego Souza achava que não ia dar. Errei, me quebrei, faz parte, a gente analisa. E aí, o importante é não ser extremamente definitivo ou não poder mudar de opinião. Tanto que eu mudei de opinião com duas entrevistas. Os dois foram apresentados no mesmo momento. Foi assim, tipo, umas quatro, outras seis. E aí, o Thiago Neves foi dar aquela entrevista e aí, assim, tu notava que ele não estava legal e depois vem o Diego Souza, seguro de si, dizendo, ó, não adianta eu falar, eu vou jogar, eu vim aqui pra... E aí, tu nota que o cara está confiante. Aí, quando eu vi a entrevista, eu falei, ó... Ah, e o Diego Souza, ele chegou pra fazer... E eu não estou dizendo aqui que ele é do mesmo nível, porque eu acho que ele joga bem mais. Ele chegou pra fazer o que o Jael fazia no Grêmio. Um pivô, jogada aérea. Ele está fazendo tudo isso e tem mais qualidade com a bola. Ele é bem melhor que o Jael. E com o Jael já foi bom pro Grêmio. O Jael e o Everton é uma dupla até subestimadas. O Jael dava toda hora assistência pro Everton. O Diego Souza, apesar desse ano estar fazendo menos assistência, ele ter 22 gols, não é pouca coisa pra um ano de Campeonato Brasileiro. Ele melhorou muito a partir da chegada do Churim, que ainda não desembarcou quase, jogando muito pouco. Até se esperava que ele podia brigar com o Diego Souza. Mas o Diego Souza melhorou muito a partir de uma concorrência. Então, enfim, ele é uma contradição que deu muito certo. Ele estava convicto. Acho que o JB toca bem no ponto. Ele estava muito convicto do que ele veio pra fazer.